Boas pessoal, hoje venho aqui trazer ao canal, o que eu faço no dia a dia, bem, o que eu faço no dia a dia, eu vou vos mostrar, tem aqui ao lado, eu vos ouvo, eu vos ouvo, eu vos ouvo, e vai ser, perdoa, o que? Foram a ti, aqui tiraram o azul, mas eu quero vos dizer qual é a menina, the last of us, eu quero fazer para casa, uns vídeos, the last of us, sim, e é o que eu vou fazer, o que eu vou fazer é mesmo isso, vocês devem estar a estranhar, não sei se vão estranhar, porque eu não sei se vou enviar vários vídeos de seguida, porque eu estou a fazer vídeos de seguida, é por isso que estou com a mesma roupa, vídeos de seguida, Oi, é mesmo só para alertar disso, que eu vou começar a fazer vídeos de jogos, e o que eu vou fazer no dia a dia é ler, ler este livro, que me deram, que eu escrevi, o livro é interessante, a cidade, se conseguiu, pode-me lembrar antes de startup, bem, se não estamos a falar disso, eu também não vou começar a fazer muitos vídeos, porque eu tenho escola, mas tenho um bom horário, mas eu também quero descansar, fazer os meus TPCs, estudar, então, adeus pessoal, e até à próxima! Tchau! 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 Tchau!